Quando é que vai chegar? Já chegou? Não, é só o DJ. E aí, já chegou? Não, mas deve chegar daqui a pouco. A gente tá esperando alguma coisa? Achei que fosse só pra ficar perto da caixa do correio. Lupe, você não se lembra? Eu juntei 500 caixas do serial do Fantástico Metálico pra ganhar um brinquedo surpresa. Você comeu cereal pra caramba. Oi, crianças. Chegou! Pai! Tudo bem, Lupe? Seu Rupler, a gente tá esperando uma encomenda muito importante. Você trouxe... Você fala deste pacote importante? Oh, espera. Não, não é isso. Não, ele não deve estar por aqui. Não, ele não está aqui nem aqui. Ahá! Uau! Opa, não é este também. Ah, desculpa, gente. Tem muitas entregas hoje. Agora, aonde foi parar a encomenda? Ahá! Aqui está. Ah, esta aqui. Essa deve ser a sua, Rick. Valeu, seu Rupler. Ah, foi um prazer, Rick. Cada encomenda com o seu verdadeiro dono. Esse é o meu lema. Agora, vou voltar à minha ronda. Nem a chuva, nem a neve. Nada impede que o carteiro entregue. Nem a chuva, nem a neve. Que incrível! Mas ele ainda nem abriu, Lupe. Quer dizer que tem mais? Que incrível! Peraí! Não é incrível nada. Espera um pouco. Uau! Uma rampa de resgate! Que demais! E não é uma rampa de resgate qualquer. Olha, ela tem três posições automáticas. Uau! É acelerástico! Incrível! Parece que essa rampa é feita para saltos mais altos. Tipo, para chegar a lugares difíceis de alcançar como uma... Uma moto resgate de verdade! Isso é bom demais para ser verdade! E apertando este botão... Olha! Ela se fecha! Em algum lugar ali, tem alguma moto em perigo. Alguma moto que precisa de nós. E com essa rampa de resgate, a gente vai poder ajudar. Isso é zoom-tástico! Aí! Ao resgate! Hi-ha! Oh, não, não, não. Não pode ser. Eu não acredito nisso. Não, 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 não. A Rekin Club... DJ, cadê vocês, crianças? Eu entreguei a encomenda errada. Essa é a encomenda certa. Bom, dessa vez você conseguiu. Cada encomenda com seu verdadeiro dono. Não, cada encomenda para o primeiro que aparecer. Ai, eu tenho que encontrar o Rick e pegar a encomenda de volta. Vamos encontrar uma moto para resgatar. Câmera zoom, vai! Hum, eu não estou vendo ninguém precisando de ajuda. Olha, tem um pneu preso no poste. Então vamos resgatar ele. Aguenta aí, pneuzinho. O Rick vai te salvar. Muito bem. Eu vou ajustar no menor tamanho primeiro. Até conseguir me acostumar. Acelerar e arrasar! Uou! Uou! Você está bem, Rick. Tô zoomtástico. Ela é mais elástica do que eu achei que seria. Uhul! Uhul! É verdade, é bem elástica. Só precisa de um pouco mais de treino. Boa ideia, DJ. O melhor jeito de treinar é encontrando alguém para resgatar. Vamos lá! Uhul! Rick! 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 O Buster precisa de ajuda. E eu sei como ajudar ele. A gente vai ajustar a rampa para o tamanho 2. Não se preocupe, Buster. Não se preocupe, Buster. Eu vou pegar sua bolinha. Vamos ver o que esse brinquedo de resgate pode fazer. Rick, ao resgate! Lá se foi o Sargento Ted. Vamos pegar ele. Você está bem, Rick. Essa rampa é difícil de usar. Eu estou bem. Está tudo sob controle. A bolinha. Temos que pegar a bolinha do Buster. Vamos lá, moto amigos. Ah, Sargento Ted. Seu brinquedo vai ter que descer sozinho, Buster. Acho que você não vai conseguir subir aí. Sargento Ted. Hora de ir. Não! Moto presa, moto presa. Repito, moto presa. Oh, Buster. Por que ninguém nunca ouve o que eu digo? Guarda bunker para Hank e Ellen Zoom. Temos o Emergência 397 no Parque de Aventuras. Hora de ir. Vamos, Ellen. Moto Ambulância Ellen Zoom. Pronta para a ação. Eu só queria estar com a minha rampa nova de resgate. Ela devia ter chegado hoje. Olha ela aí. Ela vai ser perfeita para esse tipo de resgate. Hank e Ellen, o meu neto está preso lá em cima. Agora, de acordo com o regulamento, o que temos que fazer é... Resgatar toda moto que estiver presa com todos os meios possíveis. Correto. O Buster vai ser um ótimo guarda. Parece um trabalho para a nova rampa de resgate. Era exatamente o que eu estava pensando. Não é bem o que eu estava esperando. Não parece uma rampa muito eficiente. Hum... Uma rampa de resgate teria um adesivo do Fantástico Metálico? Isso realmente é meio esquisito. Não é. É o brinquedo surpresa do Rick. Ele ganhou das caixas de cereal. Será que você consegue dar um jeito, Hank? Bom, eu tive uma rampa assim quando era pequeno. Talvez dê para fazer alguma coisa. Eu era bem menor da última vez que usei uma assim. Vai lá. Você consegue. Como eu disse, eu era bem menor da última vez que usei uma assim. Alguém pode me tirar daqui, por favor? Ah, é claro. Agora eu só preciso descobrir como. Uou! 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 Parece que ela está fugindo da gente. Rick! Aquela encomenda não era sua. Era a encomenda do seu pai. Peraí. Isso significa... Que não é de brinquedo. É uma rampa de resgate de verdade. E o meu pai pode estar precisando. Era isso que eu estava tentando dizer. Escute-o. DJ, peguem a bolinha. Loop, vamos lá. Papai? Eu pensei que o seu pai fosse fazer o resgate. Eu sinto muito, pai. Eu estou com a sua rampa. Sabe? Ele sabe, Rick. E foi eu que descobri. E eu sou super esperta. Bom, eu estou com a rampa. Eu acho que vou ter que usar a rampa para tirar ele de lá. Mas sem treinamento, você vai ser jogado da rampa. É. A gente descobriu isso na prática. Eu sei. Mas eu acho que eu tive uma ideia. Não quero nem ver. Mas preciso ver. Eu vou fazer os dois. Rick, você tem certeza disso? Dê uma chance a ele, Hank. Você está pronto, Rick? Pronto, mãe. Ah, ela não chega aqui. Rick, ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Eu vou empurrá-la para cima! Ah, não! E agora? Isso aí, Rick! Ei! Aí! Você pode descer agora, pai! Hank Zoom, pronto para o resgate. Ah, que legal! Agora vamos levar você e o seu brinquedo para baixo, Buster! Obrigado! E lá vem sua bolinha. Ah, escute, o DJ vão trazer a sua bolinha daqui a pouco. Esse é o meu garoto. Manda bem igual o papai. Ele vai ser uma grande moto resgate um dia. Desculpe pela sua rampa de resgate, Rick. Acho que ela não foi feita para motos grandes como eu. Ah, está tudo bem. Você pode me ajudar a comer mais 500 caixas de cereal. Tomara que esteja com fome. Ah, é isso aí? 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 Ah, é isso aí?